o que é que eu faço eu coloco aqui aí deixo no sol e cubro com uma peneira mas por que cobrir com a peneira porque ela explode e ao explodir a semente é jogada longe ok então deixo no cálculo só com leve chuva e esqueça aí daqui a uns 8 dias tem cimento com fosso cuide que cuide galerinha bom dia bom dia é vou tá mostrando pra vocês aqui é isso aqui quem é do nordeste sabe o quanto o azulão gosta dessa semente tanto gosta da semente como gosta da flor então como você fazer fazer uma reserva dessas sementes para para a época mais crítica eu faço o seguinte essas sementes aqui eu corto com a tesoura certo corto com a tesoura coloco no balde ó tô com a mão só ver se dá pra fazer cheguei aqui com a tesoura cortando essa sementa o que que eu faço cheguei aqui com a tesoura que a gente sabe do que é do cara ele sabe o quanto isso aqui é complicado chegou aqui com a tesoura aí o que que eu faço é ela verde não é muito boa para armazenar então o que é que eu faço pego essa semente é coloco um balde certo corte leva pra casa procuro colocar num você pode estar colocando uma vasilha certo por exemplo uma lata uma lata de de gás uma lata de leite ninho entendeu uma garrafa peta e você fura todinho coloca lá no sol o que que vai ocorrer aqui ela vai explodir com a temperatura ela vai esquentar vai explodir e ela vai secar todinha o que vai ocorrer ela vai soltar todinha você não pode deixar o relento porque ela explode joga joga longe a sementa então o que que eu faço corto coloca no balde coloca uma vasilha e deixa o sol pronto quando é depois vai dar uma separada e geralmente eu consigo guardar a semente de ortiga por um bom período por muito tempo como é uma semente nativa muito que fogueia demais você pode estar fazendo isso aí ó e sempre está servindo ela como petisco para seus azulões suas aves como tudo ok então fica a dica semente que consegue foguear bem azulão um andar exerçamento de ortiga e você pode estar fazendo essa reserva para você ter ter e guardar o período mais crítico certo então desde já boa sorte aí na aquisição quem quiser fazer isso aprender isso com o gordinho o gordinho de de areal o gordinho o gordinho carlinho de areal beleza então boa sorte aí nessa aquisição e boa sorte ok então você pode estar fazendo essa aquisição aí uma excelente aquisição para você estar em períodos mais críticos e aí